Semana passada falamos sobre liderança com Mariana Garcia, diretora do Del Carnegie Ribeirão Preto. Mariana, falar de liderança é falar do desenvolvimento, não só pessoal, mas naquele desenvolvimento que se espalha a todos ao redor. Exato. Quando a gente fala desenvolver a liderança, nós estamos falando de desenvolver o ser líder, aquele que influencia positivamente e que é uma pessoa que os outros gostariam de seguir. É, não é uma tarefa fácil e nem simples, mas é possível, não precisa nascer líder para ser um líder. Não, é preciso se desenvolver, trabalhar as habilidades necessárias para ser um líder assertivo e de sucesso com as pessoas. É possível então? É possível. Existem ferramentas para isso? Sim, tem ferramentas e habilidades a serem desenvolvidas. Bom, na semana passada a gente falou muito disso, quem perdeu nossa entrevista está lá no nosso canal do YouTube para você ver todos os detalhes, mas hoje a gente volta porque é a última chamada, digamos assim, a última chamada é dos velhos tempos, né? Vamos dizer que é a última chamada para esse ano, porque a próxima turma presencial para desenvolver essas habilidades começa agora dia 22 de setembro. Marina, você acha que qualquer pessoa pode ser um líder? Ou a pessoa já nasce um líder, ela tem aquela coisa dentro dela? Porque na verdade essa coisa de estar na linha de frente, de ser respeitado, de ser seguido, de poder influenciar aí outras pessoas, é uma coisa grande, né? Sim, existem personalidades que têm mais tendência de liderança. Isso sim, muitas pessoas nascem com esse dom, mas isso não quer dizer que não pode ser desenvolvido. Então, depende de ferramenta certa, depende do desenvolvimento certo, depende do grau de maturidade emocional da pessoa para ela ter uma habilidade de liderança que seja rápida dela desenvolver ou que às vezes precisa demorar um pouco mais. E aí eu te pergunto, vocês do Del Carnegie, vocês são especialistas em treinamentos, em treinar pessoas, ensinar. É possível você treinar um líder, você pegar alguém que não nasceu com essa habilidade e tornar essa pessoa apta a liderar? É possível isso? Sim, é possível. A gente geralmente faz um diagnóstico, uma entrevista com as pessoas para saber em que nível de maturidade e liderança ela está. O que ela precisa desenvolver como base para depois adquirir novas ferramentas. Então, por exemplo, às vezes o líder tem que desenvolver comunicação, porque a comunicação dele não é assertiva com as pessoas, porque ele não sabe ouvir muitas vezes, então às vezes a gente tem que treinar essa habilidade primeiro, para depois ele adquirir novas ferramentas de gestão, de liderança, e também tem que ser uma constância, porque não tem como eu treinar uma vez a pessoa, num tempo determinado e pronto, agora ela é líder. Porque a gente está falando justamente de liderança situacional. Então, as situações mudam, as pessoas mudam, e o líder também deve acompanhar essa mudança, tendo um desenvolvimento contínuo. Mari, mas nós estamos falando aqui, você mencionou essa questão da liderança em situações determinadas, diferentes. Mas, digamos, depois que essa pessoa é treinada e ela vai desenvolvendo as habilidades dela, essa coisa da liderança, ela não internaliza dentro dela? Sim, internaliza a partir do momento que ela entra em uma prática. Então, só o conhecimento teórico propriamente dito, dificilmente ela vai internalizar boas práticas de lidar com pessoas. Então, por isso que o nosso treinamento é altamente prático, para que a pessoa vivencie as situações que ela precisa resolver, que ela vivencie a aplicação das ferramentas naquelas situações. Aí, uma vez que ela vivencia, que ela está mais consciente, mais presente naquela situação, ela começa, então, a internalizar qual que é a forma mais assertiva de lidar com as pessoas. E aí, sim, ela começa a ter mudanças no estilo de liderança dela com as pessoas e com as situações. Mari, nesses anos todos de Del Carnegie, eu imagino que você já viu muita coisa, né? Imagino, assim, o volume de pessoas, enfim, que você já viu nessa história toda. Você já viu, presenciou pessoas que tiveram, assim... Mas eu estou falando das radicais, tá? Porque mudança, lógico, que ao longo desses anos você deve ter visto muito. Mas eu digo assim, aquela pessoa que você diria assim... Não, quem olhasse de longe falava, não, esse aqui jamais seria um líder. E lá depois de um tempo você viu que essa pessoa se tornou um líder. Você vivenciou isso? Sim, muitas vezes. Muitas? Enquanto você falava, eu me lembrei de uma pessoa. Antes de falar dessa pessoa, a gente precisa entender que, para a gente ter resultado, muitas vezes a gente busca as coisas porque a gente quer um resultado diferente. A gente quer, por exemplo, que a equipe seja mais produtiva. Mas para eu ter uma equipe mais produtiva, que é esse resultado, eu preciso ter uma mentalidade para fazer isso funcionar, mais o jeito de fazer, a ferramenta. Então a mentalidade mais a ferramenta me dá o resultado que eu espero. E tinha uma pessoa que... Ele estava líder. Porque muita gente está líder. Mas não é. Não é líder. Ele é dono de uma empresa que ele adquiriu do pai desde criança. Então ele aprendeu a liderar com o pai. Estava líder. Mas ele tinha alta rotatividade na empresa. Costumes assim como fofocas na equipe. Baixa produtividade. Não conseguia atingir metas. E com o treinamento, a primeira coisa que ele começou a mudar é a mentalidade. Porque o que ele pensava é que quando a baixa produtividade acontecia, tinha que mandar embora mesmo. É, tem gente que tem isso. Não bateu a meta? Rua. Não vendeu? Fora. Não conseguiu? Não é capaz. E muitas pessoas que estão líderes pensam que é mais barato eu mandar embora. Mas não é mais barato. É só fazer uma conta do quanto custa para demitir uma pessoa, para treinar outra, para ficar boa naquele lugar, para levar ela a produzir. Então colocando todos esses custos, não fica nada barato. Não, e ao lado disso eu fico imaginando o seguinte. Se existe um problema ali de equipe, você pode colocar qualquer pessoa. A melhor do mundo nunca vai ter produtividade. Nunca vai ser legal, né? Exato. E essa pessoa, por exemplo, quando ele começou a mudar essa mentalidade, então ele começou a fazer reuniões que ele não fazia, de forma participativa, que muito menos ainda acontecia. Deixou as pessoas darem ideias e as pessoas realmente contribuíram, produziram mais, diminuiu rotatividade, implantou novos programas que ele queria implantar na empresa, mas não conseguia porque ninguém cooperava. Então eu posso dizer que essa pessoa hoje é um líder de verdade. Então isso foi o conjunto da mudança de mentalidade com a ferramenta certa para eu colocar numa reunião. Como que eu falo com essas pessoas para atingir esse propósito? Não é tão simples, né? Mas na Dayle a gente traz essas ferramentas para que a pessoa seja o mais assertivo possível e colhe esses resultados palpáveis, mensuráveis que ela quer. Que legal, que bacana. Quer dizer, na hora que você desenvolve essa coisa da liderança, você está desenvolvendo não só uma habilidade na questão profissional, mas a gente poderia dizer que isso se estende para a vida pessoal? Sim, se estende muito e a gente percebe isso nitidamente, principalmente nas empresas familiares, onde a parte profissional é muito misturada com a pessoal. Então, às vezes, quando o profissional não está bom, influencia muito a relação de pai e filho, de marido e esposa. Então a gente percebe uma melhoria nos relacionamentos familiares dentro das empresas também. Olha que legal, quer dizer, até nisso então faz diferença, porque as empresas familiares, eu imagino que não é nada fácil, né? Porque você trabalhar com a família precisa ter assim, precisa ser muito profissional, precisa ter um jogo de cintura imenso, porque a intimidade da família, às vezes, nos negócios atrapalha. Exato. Atrapalha muito e é por isso que quando a gente trabalha liderança em D.O. Carnegie, não é só uma ferramenta propriamente dita, mas são habilidades pessoais, como lidar com pessoas, controlar o estresse, o emocional, ter mais autoconfiança, uma comunicação melhor. Então são habilidades que respaldam a liderança e respaldam a pessoa, o humano, antes do líder. Então esse tipo de habilidade é que melhora na família, que não tem nada a ver, não deveria ter nada a ver com o trabalho. Então ele melhora no trabalho porque sempre está atento à equipe, está atento a resultados e melhora na família porque ele está trabalhando habilidades pessoais, além dos resultados que ele quer mensurar. Ô Mária, agora quando a gente fala de família, fala de pai, de filho, na empresa, nos negócios, no trabalho, eu fiquei pensando enquanto você falava, essa palavra liderança, essa coisa de ser líder hoje, nos tempos atuais, é muito diferente do que era antigamente. Essas pessoas mais maduras, mais velhas, os patriarcas, eles sabem o que é liderança? Como é que esses filhos que vão com os pais, mas o pai... Gente, era muito diferente. Eu acho que nem existia esse termo, né? É, eu não sei te dizer se existia ou não, mas o fato que a gente percebe é que esses líderes há mais tempo, que têm uma empresa há mais tempo, eles aprenderam sem teoria, e sim na prática. E uma prática muito forte, de uma personalidade muito forte, porque, afinal de contas, ser empreendedor, do nada, não é fácil, né? Então, a personalidade ativa, a personalidade forte, fez essas pessoas chegarem onde estão. Não quer dizer que a mesma coisa vai levar a outro nível. Então, muitas vezes, há um conflito do jeito antigo de liderar, digamos assim, mas que não está nada errado, porque foi assim que a pessoa aprendeu, e foi assim que ele se desenvolveu, que ele cresceu. Mas há esse conflito com a nova geração. Então, isso é um desafio a mais a ser trabalhado pela pessoa que vai fazer um treinamento, que ela também tem que ter a sensibilidade de entender isso. E lidar e entender os pontos positivos daquela liderança antiga também, não é porque é antigo que não serve, né? Ela só precisa ser adaptada, ela só precisa ser olhada como um aprendizado, né? Então, os mais antigos conflitam com os mais jovens e vice-versa, só que quando a gente trabalha olhar os pontos positivos das duas coisas, aí a gente tem, inclusive, uma liderança situacional, né? Que é quando eu sei lidar com diferentes situações de diferentes formas, e isso até é benéfico, né? Então, a gente trabalha muito a compreensão do outro, os pontos positivos, enxergar os pontos positivos do outro, né? Eu me tornar uma pessoa que entende, que atua efetivamente num objetivo comum, e aí esse conflito vai diminuindo. Olha que legal, muito contente do Del Carnegie estar retomando, e trazer aí o curso, que é muito mais do que desenvolver a liderança, é desenvolver, é tanta coisa, né? Sim. Nesse treinamento vai desenvolver outras habilidades pessoais, como lidar com pessoas, autoconfiança, controle de estresse, comunicação, e para aquelas pessoas que precisam desenvolver habilidades mais específicas, como vendas, por exemplo, a gente tem os nossos programas online também. É isso aí. Agora, para o presencial, com todas as normas de segurança, tudo que é necessário, 22 de setembro. Isso mesmo, ainda temos algumas vagas, porque é reduzido, por função, inclusive, do ambiente e da segurança. Que legal. Bom, é para fechar, então, com chave de ouro. Um ano com tanta coisa que aconteceu. A gente fala fechar o ano, porque o curso são três meses. Termina em dezembro. Ah lá, dá ainda para fechar o ano muito bem e com grandes realizações. Parabéns ao Del Carnegie por trazer aí algo diferente para fechar o ano de tanta gente. É isso mesmo. E começar 2021 fortalecido. POR PATIO POR PATIO Legenda Adriana Zanotto